Que a coisa ficou séria Fala Bladers, tudo bem com vocês? Aqui é o Dan Galera, hoje teremos o combo dos inscritos episódio número 13 Temos toda vez um episódio por mês Às vezes eu vou fazer algumas mudanças nos episódios, por exemplo, fazer em duas partes Ou fazer um episódio em forma de, por exemplo, de equipes, como eu já fiz uma vez E pretendo fazer mais vezes, isso depende também do número de combos que são comentados Isso importa bastante Outra coisa que eu quero falar é que muita gente, muita gente errou nos combos E eu, assim, não decidi corrigir Porque, poxa, eu fico sempre batendo na tecla de saiba montar o combo Você tem o tempo do mundo ali praticamente para montar o seu combo Não tem pressa nenhuma Olhem bem as peças que estão lá na lista E saibam montar o combo Porque tem combo que tem peça de Sparking com peça de DB Por exemplo, o cara colocou DB Core com ring e depois colocou um disc Então não pode, galera Esse tipo de coisa não pode Então prestem atenção Eu não mais corrijo Porque sempre, todo vídeo de combo dos inscritos eu aviso Então muita gente deixa de ser sorteado Lembrando que são sorteados, não tem escolha nenhuma Então deixam de ser sorteados Deixam de participar do combo dos inscritos caseiros, né É uma pena Mas vamos lá Hoje teremos o formato standard, né Então teremos aqui combos que tem Bs Sparkings e Bs DB barra B Beleza? Vamos conhecer os participantes O primeiro combo é o Super Spryzen 1B Zone É o combo do Planetarium É um combo interessante, né A base... Opa, perdão O Rink Super com o Chassi 1B Que é um Chassi ambidestro, né Você pode utilizar em combos de Bs canhotos e Bs destros, né É o Chassi que vem inicialmente no Colossal Helios, né O King Helios, melhor dizendo Segundo combo é o do Pet Blader Ele escolheu variantes a Tumbe Chassi é o 2D, né E o Driver é o Unite Terceiro combo é o do Base Station Base Station escolheu o Savior Valkyrie Dbcore é o Valkyrie 2, né O segundo Dbcore do Valkyrie Over Extreme Último combo é o do GZX Ele escolheu aqui o Chine Valkyrie, né O primeiro Dbcore do Valkyrie Disc é o Giga E o Driver é o Yard Primeiro confronto teremos aqui o Pet Blader vs o Planetário Vamos lá Primeira batalha Entra o Super Springer Entra o Satumb Essa barreira vai ajudar Não, não, não Primeiro ponto é do Planetário, né Lembrando que o Chassi aqui do Lucius, né Falar dessa maneira Ele não se dá muito bem com adversários de giro à direita Adversários destros E dá muito bem contra adversários canhutos Não é o caso aqui do Super Springer Super Springer Satumb Wow Springer 2x0 Super Springer Entra o Variante Satumb Vamos ver se ele conseguiu uma reação agora E não O Zon conseguiu salvar o Springer Nessas batalhas aqui O que realmente acontece é que a barreira De fato não funciona contra Bays Destros, né Você usando ele em um Bays Destro, né Um combo destro Contra Bays Canhotos Funciona muito bem É qual situação acontece Mas contra Bays Destros não Uma pena Vitória aqui Do Planetário Segundo confronto Teremos aqui O GZX Vou chamar ele de Giz Beleza, galera E temos o Bays Station Temos aqui o Chine Valkyrie Versus o Savior Valkyrie Vamos lá Primeira batalha Entra o Chine Valkyrie E entra o Savior Wow Que movimentação do Xtreme Impressionante Temos um Fortaleza O York trabalhando Lindo Lindo 1x0 Savior Vamos ver se o Yacht começa a ganhar velocidade Isso Tá bem tranquilo, na verdade Contra-ataque 2x0 Acho que ficou um pouquinho tranquilo Porque eu lancei um pouco Não fiz o lançamento tão inclinado E também o Over Ele é bem pesado Change A movimentação quase saiu Muito bonita Esse combo do Chine Valkyrie É muito bom Impressionante É a vitória Por sobrevivência De um Driver De borracha 2x0 Chine Valkyrie Entra o Voltou Sensacional Mudou pra fora de novo Que vitória Nossa Sensacional O Savior Valkyrie Saiu da arena Voltou Não sei como Ele pegou Na verdade Pegou no tripé aqui Mas voltou E O nosso querido Chine Valkyrie Decidiu jogá-lo pra fora De novo Linda vitória Lembrando Que lançamento Pra fora da arena Também vale Um ponto Então é 3x1 Temos a final Do nosso episódio Temos aqui O Super Spryzen Versus O Chine Valkyrie Planetário Versus O GZX Ou Giz Nessa grande final Que Será Também até 3 pontos Sai Valkyrie Super Uou 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 Vamos lá Batalhar O Spryzen parece que está mais inteiro A impressão minha Não Não Estava certo Spryzen Empata tudo 1x1 Segundo 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 Chines Uou 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 O Sam Ele pra fora da arena Ok Ele eclodiu Mas ele eclodiu Fora da arena 2x1 2x1 Chines Olha só Investidas Do Super Nossa E caiu Na armadilha Do Chine Valkyrie Foi um movimento maravilhoso Ele tentou acertar o Valkyrie Mas o Valkyrie saiu da rota dele Ele bate na parede E vai pra fora da arena Terceiro ponto é dele 3x1 Pessoal Episódios chegando ao final Episódio 13 do Combo dos Inscritos Jogamos no formato Standard O formato padrão Foi bem divertido Espero que no próximo Quem não teve a chance De participar do sorteio Tenha Comente o Combo De forma correta Pra tentar Uma chance De participar Obviamente Quando tem muitos Combos Válidos Eu faço sempre Uma segunda parte Eu venho fazendo isso Em alguns episódios Esse não foi o caso Infelizmente Mas quero parabenizar Todos que participaram Mais uma vez Parabenizar O Planetário O Pet Blader Base Station E o GZX Nossa Melhor colocar o nome Giz O vencedor Com o Combo do Chain Valkyrie Muito bom Seu Combo Gostei demais É bem sólido Na verdade Ele utilizou Uma base Aqui Porque é o Combo Do Chain O Kerbeus Temos A Blade Chain E o Driver Yard Que faz parte Do Combo Stock A única mudança Foi o Chip O Dibcore Perdão E o Disk Que é o Giga Ao invés do Fortress Mas tudo bem Se você gostou do vídeo Não esquece Deixa o seu like Caso não seja inscrito Se inscreve no canal Deixa o convite Aí beleza Eu vou indo por aqui Fiquem com Deus E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau